Bianca, presta atenção, a gente tem no meu canal, o meu quadro que eu mais gosto, que a gente já fez várias vezes, que é o 15 Curiosidades. Só que hoje a gente vai fazer 15 Curiosidades da sua vida de casado. De casada. Eu amo quando ele sobe na banquetinha dele. Eu amo, porque ele tem que ser mais próximo. Ó, então gente, quem quiser saber as 15 Curiosidades da Bianca, vai no canal, que tem várias. Hoje eu quero saber mais da sua... Verdade! Sim, a gente já fez. Olha, eu sou das antigas, hein, Matheus? Então, olha aí, suas 15 Curiosidades de mulher casada. Primeiro beijo com o Fred, onde foi? Rio de Janeiro, num hotel que eu até hoje não lembro o nome, ele sabe qual é o tema, não sei. E foi isso, foi num restaurantezinho assim, apagando as luzes, eu falei, ah, tá bom, vai, vamos. Sua primeira vez com ele? Primeira vez foi em... Foi nesse dia? Não, foi em Taipava. Ficou depois. Uma casa, aquela casa, foi incrível. Foi igual. Ai, foi tudo. Amo. Primeira coisa que você pensou ou falou quando descobriu que tava grávida, como que você descobriu? Amiga, a gente já tava planejando, né, o Cris. E aí, só que a gente achou que fosse demorar um pouco mais, não sei porquê, talvez por experiências de outros amigos, a gente falou, ah, vai demorar um pouco mais. E aí, teve um dia que eu tava muito estressada. E eu, geralmente, quando eu estou estressada, fico quieta, fico muda. No meu canto. E aí, eu comecei, manda raudir, falar, meu tio, assim, do lado, tu lembra, né? Assim, ó. O que que aconteceu com a minha vida que ela tá falando tudo que ela tem vontade? Falando pra uma pessoa que tinha errado alguma coisa no trabalho e tal, e aí eu nunca tinha coragem de falar, de falar. Nesse dia, tá, taquei tudo. Aí eu falei, gente, eu não, eu tô estranha. E o meu peito já tinha crescido, só que até então, menstruação. Mas você pensou em algum momento, quando eu tô grávida? Eu pensava toda hora, porque a gente já falava sobre, né, e eu e o Bruno, a gente já não usava nada. E aí, beleza. Aí eu sozinha, falei, não, eu vou pedir meu teste. Farmácia, eu fui lá pedir meu teste. Sozinha, me tranquei no banheiro. E, tipo, nessa época era pandemia, né, fui uma grávida de pandemia. Então, todo mundo trabalhando lá em casa, quase que morando junto. E aí eu falei, Dê, que a Dê sempre ficou comigo do meu lado o tempo inteiro, né, que é minha melhor amiga e hoje é minha diretora executiva. Falei, Dê, eu vou sozinha. Aí eu fui, fiz meu xixi, coloquei lá, beleza, peguei um negocinho de teste. Deitei na cama com o olho fechado assim e abri. Quando eu abri, grávida, sei lá, três semanas, duas, três semanas, não lembro. Aí quando ele é assim... Aparece as semanas? Aparece, tipo, é uma previsão, né, tipo, acho que era três, quatro, duas, três, não lembro. Era bem no comecinho, assim, eu tava com nove semanas, na verdade. Aí quando eu olhei, eu fiz assim, ó. Nossa, que eu comecei a ficar quente, 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 aquela sensação, tipo, de milagre, sabe? Aí fiquei assim, falei, meu Deus do céu, comecei a chorar. Aí falei, tá, o que que eu faço? Falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço. E o Bruno tava viajando, dá trabalho. Falei, já sei, eu vou ligar pra minha mãe. Então a primeira pessoa que soube foi minha mãe, porque eu falei, mãe, o que que eu faço? Mas não foi isso, tua amiga? Não foi minha amiga, a primeira pessoa que soube foi minha mãe. Ela tava na sua casa e você não saiu gritando? Não, eu fiquei trancada no quarto. Falei, mãe, estou grávida. E agora? O que que eu faço? Porque eu tinha muito medo de vazar. Falei, não, eu vou sair falando pra todo mundo, porque, o que que faz? Porque eu não sei, porque tem aquela coisa, não pode contar pra todo mundo até três meses, porque assim, não, não, não. Ah, então você já tava com isso na cabeça. Eu tava com um pouco de medo, acho que toda mãe tem isso, acho que é comum esse medo. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, e agora, o que que eu faço? Eu saio gritando, eu pulo, com quem eu falo, como eu conto pro pai? Eu faço surpresa? Eu não faço, eu conto agora, mas ele tá longe de minha mãe. Mas teu pai separa da sua mãe? Não, pro pai, no caso, o pai do Cris. Ah, tá. O Fred, meu marido. Aí eu falei, mãe, o que que eu faço? Aí minha mãe, só que minha mãe, coitada, ela tava no shopping andando, ela, Bianca, Bianca, minha mãe foi muito intensa, né? Você sabe. Ela sentou, começou a tremer, ela, Bianca, você tá falando sério, Bianca? Eu falei, mãe, eu tô, mãe. Eu falei, mãe, vai sair de mim, mãe, e agora? O que 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 eu faço? Eu comecei a encher ela de perguntas. E ao mesmo tempo, sempre com aquela, com um bom humor, né? Eu zoando com ela, sempre dando uma zoada. Eu falei, mãe, vai sair de mim? Eu falei, como ele vai sair? Bom, né? E aí foi isso, foi assim. Eu contei pra minha mãe, em seguida contei pras pessoas que estavam na minha casa, que era do meu time. O Cris, com o Bruno, sabe? O Bruno só soube. Acha que o Cris vai falar papai ou mamãe primeiro? Mamãe, né? Doido? Mas você acha mesmo? Eu acho, eu sinto meu coração. Imagina, ele arrasa a cabeça. Rapaz. Bianca, quando foi a última vez que a Jennifer apareceu? A Jennifer apareceu tem mais de um ano, a última vez. Depois não apareceu um ano. Nunca mais, amiga. Eu tô curada! Como assim curada? Amiga, eu era o c***, eu tinha problema. Não, calma, mas tá, a gente vai falar de uma coisa séria, tá? É sério? Eu tô rindo, mas eu tô falando sério. O Jennifer que eu tô falando, quando você sai... Não, mas agora a Jennifer, ela tá numa nova versão, eu falo, né? Tipo, agora eu bebo, agora eu voltei a beber. Eu fico bebinha, mas é completamente diferente. Ela tá engraçada agora. Agora a Jennifer, quando eu fico bebinha, eu falo que não acaba mais. Eu já falo muito. Mas aí eu bebo, aí eu falo de trabalho o tempo inteiro. Você achou que você dava alcohol na última época? Sim. Sim, porque eu tava depositando toda a minha frustração ou... Ou quando eu queria sair um pouco dos meus problemas, eu descontava na bebida. Eu não fazia ideia do que isso significava, entendeu? E aí depois de um tempo eu falei, caramba, teve uma vez que eu falei assim pra minha mãe, eu falei, eu não tô aguentando hoje, de tanta pressão que eu tava recebendo na época. Preciso de umas comidas, tadinha. Minha mãe, minha mãe sempre foi muito general, né? Mas ela viu tanto a necessidade disso, que ela falou, tá bom, filha, tá? Tipo, antes da gente sair, eu ia pegar um busão pra ir pra São Paulo, alguma coisa do tipo. E era um busão, um busão nosso, né? Ela ia dar uma festa, então foi a gente no busão, ela, ó, já tava na geladeira, tá? Aí bebi com ela, zoei com ela e tal. E nem era assim, porque o demônio vinha. Que tinha até a Jennifer demônia, né? Que é a diaba mesmo. E era uma coisa muito louca. E depois eu fiz, eu tratei na terapia, ela me explicou o que isso significava, que isso, um filtro saia, tipo, porque eu falava, não é toda vez que eu bebo que eu fico completamente louca, assim, de fazer coisas que eu não faria, aí o Bianca, né? Que não tem a ver com a minha personalidade. E aí ela me explicou tudo isso e depois eu soube que várias outras pessoas também têm a mesma coisa, mas eu não sabia, não fazia ideia, nunca ninguém tinha comentado comigo sobre. Por isso que toda vez que eu não posso falar, eu falo, se você bebe e vira outra pessoa, se você puder, cuide disso na terapia, porque isso não faz bem pra ninguém, isso não é, não é algo que você fala, ah, tudo bem, tô louca, fiz um monte de coisa, tudo bem. Ô Bianca, onde você espera chegar com a marca Boca Rosa? Quais são seus planos? Eu quero muito fazer com que a nossa história seja reconhecida, não só no meu país, mas eu quero muito levar isso além, sabe? Eu sempre tive essa vontade, eu sempre fui muito ambiciosa, sempre quis saber qual o próximo passo, então me emociona muito quando eu penso que um dia eu posso levar a minha marca pra fora, posso levar a história dessa menina que foi nascida e criada na favela, que acreditou, que não desistiu, que apanhou muito, que sofreu, que pensou a desistir, mas não desistiu e levar essa história à frente, sabe? Porque muitas pessoas, como a Hebe, por exemplo, como a Sabrina, pessoas que tiveram uma história forte me inspiram muito e mudaram a minha vida. Então eu me sinto, eu me sinto muito bem comigo quando eu entendo que eu também nasci pra ser uma dessas pessoas que inspira outras mulheres, outras pessoas. E eu quero levar isso onde eu puder, então eu me dedico muito pra isso. Por isso que as pessoas falam, nossa, por isso que você trabalha tanto? Eu falo, gente, eu tenho muita coisa ainda pra trabalhar. E tá tudo bem, eu lido bem com essa questão de trabalhar muito. Sua comida favorita? Hoje salmão, adoro salmão, peixe com peixe. Hoje que eu tô rico é salmão. Se eu ia me derrar a batata fria pra coxinha. O meu é PF, sabia? PF até hoje. Arroz, feijão. É que quem nasce rico fica essa coisa, né? De querer gostar de coisa de pobre e tal, de mais pobre. Diferente, né? Tipo assim, PF. Eu amo arroz e feijão. Aquele que tá zoando que eu saio, né, amiga? É porque eu me envolvi. Eu amo arroz e feijão. Eu também, arroz e feijão, o ovo, molinho em cima. Delícia. Seu dia da semana favorito? Segunda-feira. Olha que loucura. Eu também. Contra a maré. Tu também, Fred. Eu amo o segredo. Eu amo o segredo. É coisa que você gosta de trabalhar. Aham, começa a me matar. Você tem que mandar um arroz e feijão. Uuuu, não passa a cena. Gosta de dormir de conchinha ou cada um pro seu canto? Nossa, a gente dorme todo dia de conchinha entrelaçada. Quarta mesmo? Quarta mesmo. Banheira mesmo? Banheira mesmo. Mas ele tem o... Como é que é o nome do idioma? Victório e eu tenho o meu vizinho. Uma mania que o casal tem? Ah, a gente tem muita mania por causa do Bruno, mano. O Bruno tem muita mania. Eu nunca vi isso. Como é que vocês têm junto? Calma, calma. Tem um monte de coisa. Domingo comer besteira. Nossa, eu posso dar a dieta que for. Domingo, a gente tem que pedir um hambúrguer. Essa tem esse tamanho aqui. Eu também. Mas é uma vez. No dia você come de dinheiro besteira? Não, depende da fase. Eu sou muito enregrada em questão de alimentação. Só que eu arraso quando eu posso comer, entendeu? Eu como muito. Eu como mais que três pessoas. Eu também. Eu sou muito boa nisso. Então eu tento segurar. Então depende. Por exemplo, agora, depois dessas campanhas todas que eu fiz, eu dei uma... Falei, ai, eu comei. Agora já voltei a comer direitinho. O que não perdoaria em relacionamento? O relacionamento, vocês, é aberto ou fechado? Fechado. Hoje é fechado. Já foi aberto, né? No comecinho foi aberto. A gente começou, na verdade, aberto, né? Depois que a gente fechou. O que você não perdoaria? Eu não perdoaria... Deixa eu ver. Sabe mentira pesada, assim, da pessoa te enganar demais? Porque eu acho que tudo... Eu perdoaria que o Fred chegasse pra você e falasse que fiquei com o menino ontem ou que ele não contasse e você nunca descobrisse? Que ele falasse, né? Eu perdoaria no palácio e não descobri. Mentira! Não, aí eu tenho o direito de saber o que eu vou fazer com essa informação. Não. Você prefere? Mil vezes. Sabe por quê? Eu não... Isso eu falo muito com ele. A gente conversa muito sobre isso. É por isso que a gente chegou onde a gente chegou, assim, né? De porra louca os dois a um casal. A gente fala tudo um pro outro. Eu falo, bicho, a hora que você se embucetar, você me avisa. A hora que eu me embucetar, eu te aviso. Combinado? Combinado. E isso faz com que a gente se interesse cada vez mais um pelo outro. Porque não é uma obrigação. Nem o nosso filho é uma obrigação. Então, pra mim, não tem essa. Mas filho não deveria ser pra ninguém, né? Pra ninguém. Eu falo isso pra ele. Eu falo, a gente nunca vai cair nessa. Nosso filho vai ser feliz, independente de estar junto ou separado. Tá, então a mentira que você falou, né? Qual foi a última coisa que você comprou? Esse bucket. Amei. Tudo na minha cara, né, Rosinha? Um sono de consumo que você ainda não tem. Ah, uma casona, assim. Eu sempre gostei de casa. Essa casa de vocês é alugada? É alugada. É a família alugada. Eu quero uma casona. Ah, você não tá mais na casa que eu fui aqui. Não, a gente se mudou pra família por conta do neném. Tá. Última pergunta. Prefere fama ou dinheiro desses dois? Fama. Eu já prefiro fama ou dinheiro. Sabe por quê? Porque quando a gente tem visibilidade... Eu vejo fama como visibilidade. Quando eu tenho visibilidade, eu posso trabalhar e conquistar o dinheiro. Se eu tenho só dinheiro, mas eu não tenho visibilidade, não tenho nada, eu vou fazer o que com esse dinheiro. Mas você já tem o dinheiro, você vai gastar, você é feliz, você vê. Ah, não, mas é porque com o meu trabalho eu gosto de visibilidade. Eu amo vocês. Compra em boca rosa. Eu amo esse universo. Imagina. O dinheiro nunca foi minha inspiração, amigo. Não, amiga, o meu também não. Mas é porque assim, eu nasci cadando o dinheiro. Esse nasci cadando o dinheiro. Mentira. Porque eu sou podre. É mentira, gente, pelo amor de Deus. Não, mas tu é rico seu. Não sou. Tem muito dinheiro. Amiga, eu falei isso, que eu falei no podcast. Então, amiga, você pode mais descer. Escuta. Eu falei isso no podcast, os meninos riram de mim. O Ida e o... Eu amo. Quero ir lá, pode ir lá, me chame. Você não foi? Ainda não. Você vai adorar os meninos. São tudo, né? São tudo. Adoro. E eu falei uma coisa, que eles riram muito. Eu falei assim, o povo acha que eu sou mais rico do que eu sou. Mas sabia que todo mundo acha que a gente é mais rico do que a gente é? Viu? Gente, eu não sou rico, vocês acham que eu sou. Não sou tanto, não. Eu gasto muito dinheiro com um time, com... Mas o povo acha? O meu filho, cada lançamento desse é caríssimo. Eu sei. Você está entendendo, milhões. Milhões. Então, eu não sou tão rica quando as pessoas acham, não. Agora que eu estou, agora me permitindo botar minhas negocinhas de lookinho. E as coisinhas rosas, chique. E aí, vocês... E aí, vocês... E aí, vocês... Obrigado.